Olá pessoal, estou aqui para falar de um tema que acho que vocês estão pensando no final do ano. Vai chegando essa época, férias, piscina, praia, hum, e agora hein? Como é que eu faço você que já operou ou que vai operar curtir bem o verão? Volta daqui a pouco para falar algumas dicas. Olá pessoal, meu nome é Dr. João Luiz. Como todo mundo já sabe, eu tenho um canal no YouTube que toda quarta-feira, às 11h15, posta vídeos novos. Temas de cirurgia plástica, assuntos diversos, dicas, comentários, dúvidas dos nossos seguidores. E hoje tem uma dúvida bem legal, que na verdade o paciente sempre envia nessa época, né? Claro, clima bom, calor, férias chegando. E para você que operou, como é que eu faço para curtir bem o final do ano? Posso usar piscina? Posso ir na praia? Ou se não, doutor, eu vou operar, como é que eu faço para me cuidar? Como é que eu faço para evitar que eu tenha complicações? Muito bem, primeira coisa, eu preciso falar sobre a luz. Eu estou aqui no campo da USP, num lugar que tem bastante luz, é claro. Então me faz ter uma ideia de que toda vez que eu opero, eu preciso tomar cuidado com a luz. Por quê? Imaginemos que você fez a mama e ia ficar o quê? Um hematoma, aquelas manchas roxas. E claro, a cicatriz, que geralmente fica vermelhinha. Você que já operou deve ter percebido. Toda vez que eu tenho uma cicatriz recente, ela é vermelha. Em que eu aperto, ela fica clarinha, depois ela fica vermelha. Dizemos que o hematoma, as manchas roxas e a cicatriz vermelha, elas são praticamente imãs à luz. Elas escurecem, elas ficam com cores diferentes, que podem atrapalhar a minha cirurgia, ficar feio. Ficar uma coisa muito aparente. Bem, meu doutor, quanto tempo precisa para essa cicatriz ir embora? No caso dos hematomas, eu falo que, acho que vocês já sabem, são poucos dias, algumas semanas. Então, nesse período, é restritamente proibido tomar sol. Não só sol, como a luz que nós temos em casa, a lâmpada, ela pode também pigmentar enquanto você tiver que o hematoma. Por isso que é importante você realmente se proteger. E no caso das cicatriz, quanto tempo ela demora para ficar madura? Às vezes seis meses, um ano, um ano e meio, dois, ou seja, depende muito. E aí vem a dúvida. Eu só posso tomar sol quando a cicatriz estiver madura? A princípio, não. Eu posso fazer uns cuidados. Porque imagina só você ficar um ano e meio, dois anos, sem poder tomar sol, sem ir para a praia. É difícil. Então, eu vou te dar algumas dicas. São quatro dicas. A primeira é protetor solar. Repassada cada três horas, sempre que você for usar piscina. Então, antes de tomar piscina ou ir para a praia, vou passar o protetor. Depois eu vou vestir o maiô, ou o biquíni, ou a sunga. Essa é a segunda dica. Roupas escuras, piscina escuro, se for possível, até com aquele preparo para evitar a exposição solar em excesso. Aquele tecido com protetor solar. Terceira dica. Evitar máquinas de bronzeamento. Porque elas realmente têm uma incidência maior da radiação que pode pigmentar. E outra coisa é a depilação a laser. Muitas pessoas fazem depilação a laser em região de axila, abdome, e pode, com o laser, pigmentar a cicatriz. Então, é importante evitar. Quatro dicas bem memorizadas. Ok, doutor. E, a princípio, quando é que eu posso fazer uma cirurgia depois que eu já fui para a praia? Geralmente, depois que você ficou bronzeada, você pode fazer cirurgia a hora que você quiser. Não tem problema nenhum. Ok? Pessoal, é isso aí. Curtam o final do ano. Não se esqueça de, antes de sair de férias, entrar no meu canal, assinar, ativar o sininho, mandar seu comentário. Manda uma foto de você lá, pós-operatório, lá, com o seu abdômen bonito e com a sua mama. Né? Faz um comentário, que eu vou adorar receber. Ok? Eu e o Fábio nos despedimos e até semana que vem. Tchau, tchau.